Capítulo 3º da Educação, Sessão 1, Disposições Gerais. Artigo 39, a educação é direito fundamental da pessoa com deficiência e será prestada visando desenvolvimento pessoal, a qualificação para o trabalho e o preparo para o exercício da cidadania. Artigo 40, é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão escolar. Parágrafo único, fica-se assegurado à família ou ao representante legal do aluno com deficiência o direito de opção pelas frequências classes comuns da rede comum de ensino, assim como ao atendimento educacional especializado. Artigo 41, os órgãos e as entidades da administração pública estadual direta e indireta responsáveis pelo sistema de educação do Estado do Paraná dispensarão tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto desta sessão viabilizando sem prejuízo de outras as seguintes medidas 1. A matrícula compulsória e prioritária da pessoa com deficiência na rede regular de estabelecimentos públicos e particulares de pessoa com deficiência capaz de integrar rede regular de ensino 2. A inclusão no sistema educacional da educação especial como modalidade de educação escolar que permeia transversalmente todos os níveis e as modalidades de ensino 3. A inserção no sistema educacional das escolas ou instituições especializadas, públicas ou privadas 4. A oferta obrigatória e gratuita da educação especial em estabelecimentos públicos de ensino 5. O oferecimento obrigatório dos serviços de educação especial ao aluno com deficiência em unidades hospitalares e congêneres nas quais esteja internado por prazo igual ou superior a um mês 6. O acesso de aluno com deficiência aos benefícios conferidos aos demais alunos 5. Inclusive material escolar, transporte, merenda escolar e bolsas de estudo 5. Parágrafo 1º. Entende-se por educação especial para os efeitos desta sessão a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educando com necessidades educativas especiais, entre eles a pessoa com deficiência 5. Parágrafo 2º. A educação especial deve constituir processos flexíveis, dinâmicos e individualizados oferecidos, principalmente nos níveis de ensino considerados obrigatórios 5. Parágrafo 3º. A educação do aluno com deficiência iniciar-se-á na educação infantil a partir do zero ano de idade 5. Parágrafo 4º. A educação especial contará com a equipe multidisciplinar dotada de adequada especialização e adotará orientações pedagógicas individualizadas 5. Parágrafo 5º. Quando da construção e reforma de estabelecimentos de ensino deverá ser observado atendimento às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas da BNT relativas à acessibilidade das pessoas com deficiência. Artigo 42. Os serviços de educação especial serão ofertados nas instituições de ensino públicas ou privadas do sistema educacional em geral, de forma transitória ou permanente, mediante programas de apoio ao aluno que esteja integrado ao sistema regular de ensino ou às escolas de educação especial, exclusivamente quando a educação das escolas da rede regular de ensino não puder satisfazer as necessidades educativas do aluno ou quando necessário ao bem-estar do educando. Artigo 43. Fica assegurada a pessoa com deficiência a prioridade vaga em escola pública, preferencialmente naquela com localização mais próxima à sua residência. Parágrafo 1º. Considera-se estabelecimento mais próximo da residência da pessoa com deficiência, aquele cuja distância da residência seja menor ou que seja mais fácil seu acesso por meio de transporte coletivo. Havendo mais de um estabelecimento de ensino considerado próximo à residência do aluno com deficiência, este terá o direito de optar por qualquer das instituições de ensino. Parágrafo 3º. Para a obtenção da prioridade de que trata ou capta, as pessoas com deficiência deverão apresentar junto à instituição de ensino comprovante de residência. Parágrafo 4º. No caso de preferência por instituição de ensino que não seja considerada mais próxima de sua residência, o aluno com deficiência deverá apresentar justificativa circunstanciada que será apreciada pela instituição de ensino escolhida, sendo a decisão da escola possível de recurso, passível de recurso administrativo à Secretaria de Educação do Estado do Paraná, SED, em última instância pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Paraná, COED Paraná. Artigo 44. Ficam excluídos da prioridade que trata o artigo anterior os estabelecimentos de ensino que não possuam as condições necessárias para a educação de pessoas com deficiência. Artigo 46. A prioridade de vaga assegurada nesta sessão abrange as creches públicas, exceto as que não possuam as condições necessárias para o atendimento de pessoas com deficiência. Parágrafo único. Aplicam-se às creches públicas todos os procedimentos e regulamentações previstas nesta sessão, especialmente aquelas expostas no artigo 43 desta lei. Artigo 46. As escolas deverão oportunizar aos alunos com deficiência locomotora sua inclusão em turmas cujas salas de aula sejam localizadas em espaços físicos de fácil acesso, efetuando as adaptações necessárias. Artigo 47. A escola deverá propiciar regularmente ao aluno matriculado com deficiência atividades esportivas adequadas, proporcionando a participação do aluno com deficiência física em jogos e disputas desportivas. Artigo 48. Fica proibida a convocação ou a lotação de professor ou especialista de educação que não tenham habilitação profissional especializada em escolas e cursos especializados ou classes especiais de estabelecimento de ensino regular. Artigo 49. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná, SED, fiscalizará a lotação dos professores e dos especialistas em educação com habilitação profissional especializada em escolas e cursos especializados ou classes especiais de estabelecimento de ensino regular, observando a área de especialização de cada profissional e sua lotação. Artigo 50. As instituições estaduais e municipais de ensino de educação básica e superior devem proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete, libras, língua portuguesa, em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação e informação à educação. Parágrafo 1º. Deve ser proporcionado aos professores acesso à literatura e informações sobre especificidade linguística do aluno surdo. As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino estadual e municipal buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio de assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação. Artigo 51. A programação visual dos cursos de nível médio e superior, preferencialmente os de formação de professores, na modalidade de educação à distância, deve dispor de sistema de acesso à informação como janela, com tradutor e intérprete, libras, língua portuguesa, e substitulação por meio do sistema de legenda oculta, de modo a reproduzir as mensagens veiculadas às pessoas surdas, como prevê o Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Artigo 52. A libras deverá ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério em nível médio e superior e nos cursos de fonoaudiologia de instituições de ensino públicas e privadas do sistema de ensino do Estado e dos municípios. Parágrafo único. Todos os cursos de licenciatura nas diferentes áreas do conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de pedagogia e o curso de educação especial são considerados cursos de formação de professores e profissionais da educação para o exercício do magistério. Artigo 53. A Secretaria de Estado da Educação SED está autorizada a atender as solicitações dos alunos com deficiência visual, matriculados nas escolas estaduais e particulares para impressão em braile dos livros, apostilas e outros materiais pedagógicos. Parágrafo único. Os autores estão autorizados a fornecer à Secretaria da Educação SED cópia do texto integral das obras mencionadas no capo deste artigo em meio digital para atendimento das solicitações.